Abelha zumbindo, crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a neve faz no verão Vou me refrescar na areia escaldante Me deitar um bronzeado lindo pegado no verão Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor E ver o que o gelo se torna quando está no calor Eu mal posso esperar para ver o que vão pensar Meus amigos vão me achar mais legal no verão O frio e o calor, os dois tem grau Por eles juntos é natural O inverno é uma época meio insuos Eu quero verão pra virar um boneco de neve feliz Se a vida se complica eu me apego então Ao meu sonho de ficar no sol relaxando a pressão Com o céu azulzão e todos lá estarão Pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão No verão No verão No verão No verão Refrescar na areia escaldante Me deitar um bronzeado lindo pegado no verão Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor E ver o que o gelo se torna quando está no calor